Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado A Experiência. Alerta de spoilers a seguir. Enquanto trabalhava em uma casa de repouso, Travis recebe notícias horríveis. Ele foi demitido por causa de cortes no orçamento. No dia seguinte, ele vai a um protesto antiguerra com um amigo, que o lembra de todos os trabalhos que ele faria na faculdade para ganhar algum dinheiro. Uma comoção de repente toma conta do protesto quando um soldado salta para bater nos manifestantes, empurrando para o chão uma bela mulher que Travis tem observado. Travis salta e puxa o soldado de volta, ameaçando o compunho, mas não ousando continuar a agressão. A polícia leva o soldado embora e Travis verifica a garota, que se chama Bey, convidando-o a tomar uma bebida com ele após o fim do protesto. No bar, eles compartilham sua experiência de ativismo antes de Bey confessar que este é seu último protesto porque ela se mudará para a Índia e convida Travis a fazer o mesmo. É impossível que ele faça isso sem dinheiro, mas ele pede para vê-la novamente antes dela partir. Mais tarde, Travis verifica os classificados e encontra o anúncio de uma experiência comportamental que pagará mil dólares por dia durante duas semanas. No dia seguinte, ele vai para a primeira reunião do projeto, onde faz amizade e conversa com dois outros voluntários, Michael e Benji. O responsável pela experiência é o Dr. Archaleta, que os obriga a preencher um formulário antes de explicar do que se trata. Eles vão testar as condições de vida dentro de uma penitenciária estadual e o único requisito é que ninguém tenha servido ao exército. Os participantes estarão sempre a salvo, mas deve lembrar que alguns dos sujeitos serão privados dos seus direitos civis. Depois disso, o médico faz alguns testes para decidir quem serão os 26 escolhidos, incluindo uma entrevista gravada com perguntas moralmente carregadas. Travis responde que ele não tem nenhum histórico de encarceramento ou violência e seu interesse pela religião é zero. Ele baseia suas decisões éticas apenas no que sente. Michael conta sobre seu tempo como escoteiro e também em vários grupos da igreja porque ele é muito dedicado. Outro voluntário, chamado Chase, diz que ele viveu sua vida com base em três coisas, mulheres, maconha e sorrisos. Após o término da entrevista, os voluntários são levados para uma sala fechada, onde é mostrado um vídeo de imagens justapostas, incluindo coisas bonitas como crianças e animais e coisas mais violentas, incluindo notícias reais. Algum tempo depois, Travis vai ver Bay para passar seu último tempo juntos. Ao beijar os dedos macios dele, ela diz que sabe que ele não teria machucado o soldado furioso no protesto. Eles também falam sobre a Índia e como Travis a encontrará lá quando o experimento tiver terminado. Travis é escolhido para o grupo final e, quando chega o dia, o ônibus pega todos os voluntários escolhidos, que incluem os novos amigos que Travis fez durante a reunião. A caminho da prisão, todos eles pensam em seus entes queridos e nas respostas que deram sobre eles durante a experiência. Bendy se lembra do barista de seu café favorito e responde na entrevista que as mulheres são tudo sobre a terra de Deus. Chase pensa em um caso aleatório ao qual ele não foi exatamente gentil. Michael pensa em sua mãe extremamente controladora e Travis pensa no momento em que Bay lhe deu sua pulseira. Quando elas chegam à prisão, o motorista do ônibus não permite que eles levem suas malas, o que deixa Bendy preocupado. No primeiro dia, o Dr. Archaleta lhes dá uma palestra e a última chance de sair. Ele avisa que a violência não é permitida e se eles virem alguma através das câmeras, a experiência será encerrada. Michael, Chase, Bost, Hellwag e mais dois voluntários são escolhidos como seis guardas, enquanto os outros 20 serão os prisioneiros. Os guardas não devem permitir que nada do mundo exterior entre ou saia do bloco de celas. E há cinco regras que os prisioneiros devem seguir em todos os momentos. Eles devem comer três refeições por dia e toda comida deve ser consumida. Haverá 30 minutos de almoço diariamente. Os prisioneiros só são permitidos se ficarem em áreas designadas. Só podem falar quando for permitido e eles não podem tocar os guardas em nenhuma circunstância. Aqueles que violarem as regras devem ser punidos de forma proporcional. Se qualquer pessoa sair da prisão antes do experimento acabar, ninguém será pago. Se um prisioneiro infringe as regras, os guardas têm 30 minutos para escolher uma ação disciplinar. Se não fizerem, uma luz vermelha será ligada. A experiência termina e não haverá nenhum pagamento. Depois que o médico sai, os guardas preparam os prisioneiros como se estivessem em uma verdadeira prisão, lavando a todos com uma mangueira. Bost mostra pesar por ter que passar por isso, mas Chase já está se divertindo, xingando e humilhando um prisioneiro chamado Oscar. Depois disso, os prisioneiros são colocados em fila, enquanto os guardas lêem as regras. De agora em diante, os presos serão chamados apenas pelos seus números. Trevis acaba em uma cela como Bendy, que é um artista gráfico, e Nix, um homem que insiste em ser chamado pelo seu número. Um flashback da entrevista mostra por que alguns dos voluntários se juntaram à experiência. Nix e o outro homem simplesmente mencionam o dinheiro. Michael está fazendo isso por sua mãe, porque ela quebrou o quadril e ele precisa pagar o aluguel. Chase quer impressionar as mulheres com o dinheiro e Trevis responde que quer fugir. Durante o recreio, os prisioneiros estão jogando basquete e um deles acidentalmente bate no rosto de Bost com a bola. Os guardas o levam para ver sua ferida. Enquanto Bost insiste que está bem porque foi um acidente, Chase e Hellwag insistem que isso quebrou a regra 5. Não querendo correr o risco de acender a luz vermelha e perder o dinheiro, todos concordam em punir os prisioneiros de uma forma que corresponda a algo supostamente acidental. Assim, o homem que atirou a bola é convidado a fazer 10 flexões, o que ele se recusa a fazer porque foi um acidente. Em resposta, Chase faz com que todos façam as flexões. Michael fica espantado com a tal resposta e começa a apreciar o sabor do poder, especialmente quando os 30 minutos passam e a luz não acende, o que significa que eles fizeram a coisa certa. No dia seguinte, os prisioneiros são servidos de um clássico e horrível almoço de prisão. Nix termina tudo antes de sair, mas os demais se recusam a comer a estranha gosma do feijão. Então Hellwag e Chase lembram que isso quebraria uma regra. Trevis responde deixando cair sua comida nas mãos de Hellwag, então os guardas tentam puni-los, com flexões novamente. Mas os prisioneiros os ignoram e todas começam a jogar toda a comida e suas bandejas em Hellwag. Depois disso, os guardas discutem o que aconteceu. Chase está frustrado, porque a única razão pela qual os prisioneiros fizeram isso é que eles sabem que os guardas não podem espancá-los. Michael de repente se lembra da época em que foi aceito em uma fraternidade, que tinha regras semelhantes, e chega à conclusão de que para quebrar as vontades dos prisioneiros, eles têm que humilhá-los. Como punição, eles decidem entrar em cada cela e esvaziar um monte de extintores de incêndios sobre os prisioneiros. Michael também arrasta Trevis para fora e o algema até a porta da cela, para que ele tenha que dormir no chão. Depois, quando Michael vai ao banheiro para se lavar, ele descobre que seu corpo gosta muito de ter poder. No meio da noite, Bendy pede ajuda. Ele está passando mal, porque seu açúcar no sangue está baixo, mas os guardas apenas lhe dizem para voltar para a cama. No terceiro dia, Michael lembra a todos de seguirem as regras, mas ele fica bravo quando percebe que Bendy não saiu da cama porque não está se sentindo bem. Os guardas verificam o arquivo que ele preencheu, dizendo que é diabético, mas ele diz que regula com dieta. Ele até trouxe alguns chocolates com ele, mas eles não o deixaram ficar com o saco quando chegaram. Os guardas o obrigam a sair da cama de qualquer maneira. Trevis tenta defender seu amigo, fazendo com que Michael fique cada vez mais irritado, quando nada do que ele diz consegue fazer Trevis obedecer. A raiva faz com que Michael pegue seu bastão, mas Trevis o lembra de que a violência os faria perder o dinheiro. Os guardas intervêm para impedir Michael de fazer qualquer coisa estúpida e mandam todos os prisioneiros de volta para suas celas. Nix e Trevis têm uma pequena conversa sobre as intenções por trás da experiência, e Nix pensa que eles estão jogando animais em uma jaula para ver quem se torna um leão e quem sobrevive. Trevis não concorda porque ele acha que os humanos estão acima da árvore evolutiva, e confessa que sabe que Nix mentiu na sua aplicação, pois já tinha estado na prisão antes. Conclusão a que chegou quando notou sua tatuagem nazista. Nix o faz prometer não contar a ninguém e o lembra que deve se comportar para não se meter em problemas, porque esses caras se comportam como guardas normais. É por isso que Nix sempre segue as regras sem exitar, e ele só quer seu dinheiro. De volta ao escritório, os guardas também estão tendo uma conversa. Chase acha que os prisioneiros se revoltarão a qualquer momento, e enquanto o Bost não concorda porque isso lhe custaria o dinheiro, Michael acha que eles deveriam fazer algo para assustá-los até a submissão. Os guardas tiram Trevis da sua cela e o amarram a uma cadeira para raspar sua cabeça, enquanto Michael faz um discurso sobre o enfraquecimento do líder. Então Michael lhe pergunta se haverá respeito de agora em diante, mas Trevis apenas o insulta. Furioso, Michael chuta a cadeira para fazê-lo cair. Depois urina sobre ele, uma ação da qual alguns guardas como Bost discordam, mas outros decidem aderir. Como a luz não se assente, os guardas assumem que sua punição foi aprovada. Entretanto, Bost está chateado e diz a seus companheiros guardas que se algo assim acontecer novamente, ele deixará a experiência, não se importando se isso vai custar o dinheiro de todos. Depois que Trevis volta à sua cela, ele observa Michael de longe e lembra-se novamente da entrevista, quando lhe perguntaram o que ele faria se um ente querido fosse gravemente ferido e a lei não o processasse. Ele respondeu que não pensava em termos de justiça, porque a justiça é o que inicia as guerras com base na filosofia olho por olho, dente por dente. No quarto dia, Trevis esconde algum pão em seus bolsos durante o almoço, que depois leva para Bendy, que ainda está doente na cama. Bendy admite que precisa de insulina e mentiu sobre o seu pedido para ser aceito, pensando que poderia controlar sua diabetes com comida. Trevis quer contar aos guardas ou aos cientistas, mas Bendy se recusa, dizendo que precisa fazer isso para deixar de se sentir como uma fraude. Mais tarde à noite, Chase tenta se ocupar com a sua mão, mas Helwag consegue ouvi-lo e pede que ele não faça isso na cela. Enquanto isso, Bosh passa pelas celas para verificar Bendy, que ainda não está bem. Trevis lhe diz que ele pagará parte do seu próprio dinheiro se ele trouxer a insulina de Bendy, e Bosh a princípio se recusa a fazer isso. Mas eventualmente, ele cede de graça saindo para procurar as bolsas que Bendy trouxe. De volta a Chase, ele também deixou a sala para tirar Oscar de sua cela e levá-lo para uma sala abandonada que não tem câmeras. Lá, ele tenta forçar Oscar a se ajoelhar e fazê-lo cair de boca. Mas antes que eles possam ir longe, Michael os encontra e exige uma explicação. Chase mente e diz que Oscar tinha alguma informação sobre Trevis, que não queria compartilhar na frente de todos. Mas a conversa é interrompida, novamente, dessa vez por Helwag. Ele leva todos os guardas de volta ao escritório para mostrar-lhes o que encontrou nas câmeras. É Bosh passando pelas malas. Eles vão atrás dele, e depois de encontrar a insulina em seu bolso, Michael faz com que ele confesse quem a pediu. Depois disso, Michael leva a insulina para Bendy, mas também faz Helwag levar Trevis ao banheiro. Lá, enquanto raspava sua própria cabeça, Michael diz que não é um monstro, mas Trevis quebrou as regras e se a experiência não for interrompida, é porque os cientistas aprovam suas ações e Bendy sempre esteve seguro. Trevis acha que Michael deveria usar o dinheiro de seu prêmio para entrar numa instituição de saúde mental, e o Michael furioso decide a próxima punição. Helwag enfia a cabeça de Trevis no vaso até que diga em voz alta que é apenas um prisioneiro. No início, Trevis continua a insultá-los, mas eventualmente faz o que é dito. Uma vez mandado de volta para sua cela, ele entra em pânico e chora. Mais tarde, no meio da noite, os guardas tiram Bosh da cama e o espancam como castigo naquele quarto abandonado sem câmeras. No quinto dia, Bendy se sente melhor e se junta aos outros na rotina diária, mas Michael tem outra surpresa para eles. Bosh se tornará um prisioneiro para infligir as regras. Irritado com o discurso condescendente de Michael, Trevis tira a camisa do uniforme e, enquanto seus companheiros de prisão seguem seu exemplo, ele sobe à porta de uma cela para pedir à câmera que abra os portões. Michael o arrasta para baixo e o pressiona até o chão com seu bastão no pescoço de Trevis. Então Bendy tenta ajudar batendo em Michael na parte de trás da cabeça. Michael responde batendo nele com força com seu bastão, o que deixa Bendy tremendo e sangrando no chão. Como punição, Michael ordena os guardas que dividam os prisioneiros e os isolem para que eles não possam se comunicar. Trevis sofre o pior quando o tranca dentro de um velho tubo de caldeira para passar a noite. Um dos guardas não está muito contente com esta confusão e quer sair, chamando Michael de louco. Mas mais uma vez, Michael lembra que nenhuma luz vermelha significa que eles estão se comportando corretamente, então ninguém vai sair. No sexto dia, Chase visita Oscar na sala abandonada para bater nele e terminar o que eles começaram no outro dia. Enquanto isso, Trevis começa a perder a cabeça, mas eles têm uma ideia quando se lembra que ainda tem sua pulseira. Ele atira e a usa para abrir a porta do tubo ouvindo os gritos de Oscar pedindo ajuda. Trevis corre para salvá-lo, batendo em Chase por trás e agarrando-o enquanto Oscar o deixa inconsciente com suas próprias algemas. Então eles usam as chaves de Chase para libertar todos os prisioneiros. Nix está cansado de se fazer de bonzinho, mas é tarde demais para Benji. Ele morreu por causa de seus ferimentos. Os prisioneiros estão furiosos e prontos para lutar. Quando todos começam a atacar a porta do escritório para abri-la, Michael pega uma faca para se defender. Mas os outros guardas pensam que ele está louco, pois estão claramente em desvantagem numérica. Eles fogem e Michael o segue, tentando convencê-los a ficar para trás e lutar para recuperar o poder. Mas eles não podem sair do prédio, porque não conseguem abrir os portões por dentro. Os prisioneiros o alcançam e começam a espancar os guardas. Quando Michael tenta usar a faca, Travis a pega com sua mão e após empurrar Nix para fora do caminho, ele começa a bater em Michael também. A luta termina, repentinamente, quando as luzes vermelhas finalmente o piscam e os portões são abertos, permitindo que todos saiam. Horas depois, o ônibus vem buscá-los e todos voltam para casa com o cheque poupudo na mão e usando as mesmas roupas em que chegaram, como se nada tivesse acontecido. Nix pergunta a Travis se ele ainda pensa que os humanos são superiores na cadeia da evolução e Travis responde que sim, porque os humanos são capazes de fazer justiça. Algum tempo depois, a experiência aparece nas notícias e o Dr. Archaleta está sendo julgado por homicídio humano na morte de Benji e a maioria dos prisioneiros concordam em testemunhar contra ele. Travis viaja para a Índia e se encontra com Bay, que nota que seus dedos já não são mais tão macios. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e 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 não se esqueça de se inscrever.